Leve a casa, leve o carro, eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo e a chave do caminhão Leve a casa, leve o carro, eu não quero nada não Eu só quero o meu cavalo e a chave do caminhão Diretamente do monte do Paraná Se me conheceu na maquillada derrubando boi Já sabe que a roça é minha paixão Nunca foi um motivo pra passar nós dois Só que agora você quer separação Parece que depois que acabou o amor Tá querendo tudo que o vapeiro tem